Na Argentina, Javier Milley ganha eleições e é ignorado pelos BRICS e Estados Unidos. Milley ganha eleições na Argentina e sabe por que isso é importante? Pessoal, nós temos aqui Javier Milley, que é o novo presidente da Argentina e ele vencer as eleições que aconteceram no dia 19 de dezembro de 2023, nem tanto foi ignorado pelos BRICS e pelos Estados Unidos. Reparem só, Javier Milley é o novo presidente da Argentina, o autodenominado anarco-capitalista, vamos já falar sobre isso daqui a pouco, anarco-capitalista, ganhou com quase 12%, mais que o rival oficial Sergio Massa. Então, Sergio Massa é que era o rival dele, estava lá a concorrer para eleições presidenciais no segundo turno da Argentina e o Sergio Massa é de esquerda, é mais de esquerda, é mais moderado e o Javier Milley é de extrema direita, ele é anarco-capitalista. E, durante a campanha, Milley prometeu cortar as relações comerciais com o Brasil, a Rússia e a China, quer dizer, vai cortar com o BRICS, e aliar-se ao Israel e também com os Estados Unidos da América. No entanto, o presidente Biden nos Estados Unidos da América não felicitou Milley. Então, primeiro nós temos que perceber que a Argentina é um país complexo nessa fase do campeonato, tem um país que está em crise e tem a segunda maior taxa de inflação da América Latina. A Argentina, em termos de economia e em termos de pobreza, só perde para a Venezuela nessa fase do campeonato. Então, nós temos um país que está com uma economia fraca, com uma economia com uma inflação gigantesca e, nesse momento, nós estamos à procura de algum refúgio. Nessa fase do campeonato, eles têm contado com muito refúgio, têm contado com o apoio da comunidade internacional, com o apoio do Brasil, principalmente do Lula. Agora, nessa fase que o Lula entrou com o presidente, né? E também têm contado com o apoio da China, fazendo pagamentos para a UFMI. Porque, assim como a Angola, a Argentina não tem dólar americano suficiente para o tamanho da economia que eles têm. E como um refúgio que eles viram, né? Para sair dessa crise econômica, a Argentina fez a candidatura para o BRICS. Então, vocês sabem que tem novos países que vão entrar no BRICS, que receberam o pedido e vão ingressar a partir do dia 1 de janeiro de 2024. Um desses países é a Argentina. Nós temos a Árábia Saudita, a Miriam dos Árabes Unidos, o Egito. E também, a Argentina aqui é um dos países que também faz parte desses países que vão entrar no BRICS. No entanto, com o homem aqui, Milley, será complicado eles entrarem no BRICS. Porque o Milley, ele é anarcocapitalista. Ele tem uma filosofia de que o governo tem que ser reduzido e nós temos que deixar espaço para a economia funcionar da maneira que quiserem. Isso não é assim tão fácil. Lembrando que não existe nenhum país anarcocapitalista no mundo e essa filosofia, essa tese, não foi aplicada em nenhum país. Vale lembrar que os maiores países do mundo são todos e eles intervêm muito forte na economia. Estados Unidos da América, China, União Europeia, são países, só para dar aqui exemplo, são países que intervêm muito forte na economia. Principalmente China e Estados Unidos da América. E o que nós temos aqui que perceber é que a filosofia que o Jamiro Milley tem, para colocar na Argentina, que é a filosofia do anarcocapitalismo, que é basicamente permitir que os setores da economia funcionem sem muita intervenção ou sem mesmo a intervenção do Estado, então, cortando-se gastos públicos. E lembrando que isso vai afetar áreas como saúde, educação, assinamento básico, transporte, porque o governo não vai gastar nessas zonas e vai preferir que o setor privado trabalhe. Isso parece bonito, em teoria, mas nenhum país aplicou isso. E nenhum país cresceu no mundo usando a teoria do anarcocapitalismo. Apesar de que é uma teoria relativamente recente, mas o Estado não foi feito para ser anarcocapitalista, o Estado mesmo foi feito para intervir, e o capitalismo fica mesmo para as empresas. E o BRICS, com certeza, não está feliz com isso, porque o Milley já disse, antes de vencer as eleições, de que, caso ele vença, não vai entrar na aliança BRICS. Então, nesse momento, a candidatura da Argentina no BRICS está em risco. Vamos ver o que vai acontecer, pelo menos, nos próximos tempos, porque ele vai tomar posse no dia 10 de dezembro de 2023. Quando ele tomar posse, aí sim vamos ver, do pronunciamento que ele vai dar da equipa dele, se realmente vai entrar na aliança BRICS ou não, que seria uma possível solução para essa crise. Um outro motivo também tem a ver com os Estados Unidos da América. Então, nós temos a Argentina, um país que está em crise, e eles têm o Brasil como o seu maior parceiro econômico. Primeiro. Em segundo lugar, tem a China. A China é o segundo maior parceiro econômico da Argentina. Então, são dois países do BRICS. E, em terceiro lugar, tem os Estados Unidos da América, que é o terceiro maior parceiro econômico da Argentina. Milley já falou que vai cortar relações, possivelmente, vamos devem ver na prática, vai cortar relações com o Brasil e a China. Ele prometeu se alinhar a Israel e Estados Unidos da América. Então, vai lembrar que a Argentina é um país que tem muitos judeus. Provavelmente, ele tem aí alguma ancestral de origem judia, porque ele recebeu muitos judeus na Primeira e Segunda Guerra Mundial. E ele disse que vai se aliar com os judeus e com os Estados Unidos da América, porque ele é de extrema direita. No entanto, nesse momento, nos Estados Unidos da América, o presidente Joe Biden, ele é de esquerda. Então, existe aí um choque, porque o Milley, ele é de extrema direita, e ele é um simpatizante do Donald Trump. E ele, no Brasil, é um simpatizante do Jair Bolsonaro. E, de frente de outros presidentes, outros líderes, que dizem que, olha, não importa a ideologia do teu país, mas se vamos fazer relações, o Javier Milley, na campanha, atenção, na campanha para o presidente, ele disse que não vai ter relações com países que têm governo de esquerda. Então, segundo ele, os governos de esquerda são inferiores, e isso também coloca, de maneira indireta, os Estados Unidos da América. Porque os Estados Unidos da América, apesar de ser um país bipartidário, também é discutível, se realmente é bipartidário ou não, mas pronto, apesar de ser um país bipartidário, eles têm um presidente de esquerda, que é o Joe Biden, que é o do Partido Democrata, que é o partido do Barack Obama. Então, o Joe Biden não mandou felicitações para o Javier Milley. Ele deixou essa responsabilidade para o Departamento do Estado. Isso já começou mal. Isso já começou mal. Então, quer dizer que o Joe Biden não está com esperança do Javier Milley, porque o Javier Milley espera que no próximo ano o Donald Trump volte à presidência dos Estados Unidos da América. Ele já falou isso publicamente. Então, as relações entre a Argentina com o Brasil, China, Estados Unidos, estão em risco. Eu diria, nesse momento, que os únicos blocos que estão a receber bem a Argentina ou podem receber bem é só a União Europeia, nesse momento, só a União Europeia mesmo. E também, claro, Latam, que estão lá. E aquele comércio, aquele país, eles são do Mercosul, eles estão juntos, não têm como fugir. E fora, talvez, Israel. Israel é aquele país que é mais simbólico do que outra coisa. Não tem, assim, tanto peso em termos comerciais. É mais tecnologia e mais aquele soft power que eles têm, que têm utilizado no lobby americano. Porque, em termos práticos, Israel é uma base americana no Oriente Médio. Então, Javier Milley é um novo presente da Argentina. E vamos dar veneno nos próximos tempos. Como é que vai ser essa relação entre a Argentina com os Estados Unidos da América e com o país do BRICS, né? Brasil, Rocha, Rússia, Índia, Sul-África, Índia, China e África do Sul. Vamos ver como é que isso vai acontecer. E eu quero ouvir o teu comentário, né? O que você acha do Javier Milley? Se ele realmente é um presente que vai tirar a Argentina da crise ou não. E essa luta que ele tem agora com os Estados Unidos da América e a China. Comenta aí embaixo o que você acha. E com o Brasil também, comenta aí embaixo. E partilha esse vídeo no teu Facebook, partilha esse vídeo no teu WhatsApp, na tua redes sociais. Para vocês saberem, né? Que Javier Milley ganhou as eleições da Argentina. E está nesse momento em uma luta com quase todos os parceiros comerciais que a Argentina tem de peso. E se inscreva também no nosso curso Conferência de Berlim. E também se inscreva no meu canal do YouTube. O link está na minha bio. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.